Olá você que está nos assistindo! Olá Cláudia! Vamos preparar uma receita deliciosa com camarão. Dentre os crustáceos, os camarões destacam-se não só pelo valor nutritivo que possuem, mas por constituir iguarias finas, tendo consumo em larga escala, principalmente entre as nações mais desenvolvidas. Aliado ao seu excelente sabor, ele demonstra grande resistência na criação em cativeiro, permitindo a criação em altas densidades. E além disso, trata-se de um produto que tem um mercado crescente, uma vez que a cada dia aumenta no mundo a preferência dos consumidores por esse alimento. Exigem na natureza inúmeras espécies de camarões comerciais. Em nosso país, são mais conhecidas as espécies rosa, vermelho e sete barbas encontrados e pescados em todo o litoral brasileiro. O camarão é um animal com características bastante peculiares. Uma vez pescado e morto, ele começa a absorver água, aumentando seu peso. Por esse motivo, é necessário congelá-lo o mais rápido possível, para garantir a qualidade do produto, claro né? Então gente, vamos ao preparo do camarão a Singapura. Lembrando que se você deixar de anotar algum ingrediente, não se preocupe, encontrará em nosso site www.besteane.com.br Bem gente, então vamos ao nosso preparo do camarão. Então o que nós vamos fazer? Fritar a cebola na manteiga. Vamos ligar o nosso foguinho. Isso, manteiga. Vamos pegar a nossa cebola. Uma dica também, se vocês não quiserem que a manteiga queime, põe um pouquinho de azeite na panela, tá? É uma dica também legal. Quando a gente vai fazer, fritar a manteiga, ou sei lá, a manteiga, né? Olha, a cebola quer dizer, quando a gente vai fritar a cebola e tal, põe um pouquinho de azeite na manteiga. Cebola. Tá? Agora o que nós vamos fazer? Deixar essa cebolinha refogar legal. Né? E depois nós vamos começar a dourar, quando a cebola começar a dourar, né? Nós vamos misturar a farinha, o curry, o sal e o açúcar. E aos poucos ir acrescentando o caldo que eu tenho aqui, que não é caldo de camarão. É um caldo de legumes, tá? Um caldo natural que eu fiz. E vocês podem, viu gente, preparar os caldos em casa. Depois vocês coloquem naquelas forminhas de gelo e vão usando. Às vezes pra fazer um arroz, ou pra fazer alguma coisa que vai caldo. Ou então coloquem num recipiente maior. De repente vocês querem fazer um risoto. Já tem o caldo pronto. Ah, eu dei vontade de fazer risoto. Porque o segredo são os caldos do risoto, né? Precisa ser bem feito um caldo. Tudo bem, não tem tempo, então usa aquele comprado. Mas um caldo caseiro é muito melhor, né? Olha, agora vamos deixar aqui a nossa cebolinha dourar. Deixa eu olhar o nosso fogo, tá ótimo. Panela tem que ter fogo. O que nós vamos colocar agora? Nós vamos colocar a farinha. A nossa farinha. O nosso curry. Nosso curry. Né? Em Singapura usa muito curry também, né? O Oriente todo usa muito, né? E nós vamos colocar agora o açúcar, um pouquinho de açúcar, né? E o sal, né? Olha, e o sal, tá? Então, olha que perfume maravilhoso. Olha. Bom, agora vamos colocar o caldo. Vamos acrescentar o caldo. Olha. O nosso caldo. Então, aqui nós vamos colocar, estamos colocando uma xícara de caldo. De caldo, eu estou usando o caldo de legumes, tá? Se quiserem usar o de galinha, também pode. Menos o de camarão, tá? Não é porque eu estou fazendo camarão necessariamente, que eu vou usar o caldo de camarão. Isso aqui justamente é para dar o contraste. Agora, nós vamos colocar o leite de coco, tá, gente? Olha, o leite de coco. Vamos colocar o leite de coco. Né? E vamos deixar engrossar tudo, olha. Tem que engrossar tudo bem legal. Bem, gente, o nosso molho já engrossou. Nós vamos juntar a cebola, né? Mais um pouquinho de cebola. Porque a cebola, vocês vão usar um pouco para refogar, né? E esse resto, agora vamos juntar o quê? O camarão. Olha. O nosso camarão. Esse camarão é o médio, tá? Um camarão médio. O camarão tem vários tamanhos, né? O pequeno, o médio, enfim. Se fala por tamanho 22, 25, né? É assim. Esse é o médio. E ele vai cozinhar durante 5 minutos. Até ele ficar cozido nesse molho, tá? Vamos aguardar ele cozinhar, então. Normalmente, os camarões, se você cozinhar muito, ele vira uma borracha. Então, acho que o tempo certo são uns 15 minutos, não é? Você der... Justamente por isso a gente já preparou o molho, já fez tudo. Agora ele vai ficar cozinhando. E o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar esse pepino, que esse é o diferencial do Singapura. Esse pepino eu cozinhei numa água fervendo por 2 minutos. Depois eu escorri. Aí nós vamos acrescentar o pepino, o suco de limão, né? Juntar com o camarão, que ainda tá quentinho. E servir bem quente. Esse prato acompanha com arrozinho branco. Fica uma delícia. Ou, de repente, um arrozinho de jasmin, né? Tem tudo a ver. Quando eu sei que o camarão tá cozido? Quando ele muda de cor. Ele fica rosa, começa a ficar rosa, já tá cozido. Bem, gente, olha, o nosso camarão está maravilhoso. Já cozinhou nesse molho, olha. Tá vendo? O que nós vamos fazer agora? Nós vamos acrescentar o nosso pepino, que é super legal, que é o diferencial do prato, né? E o limão. Maravilhoso! O limão vai agora. Nós vamos juntar o suco de limão aqui no camarão, né? E vamos servir esse prato ainda quente. Agora vamos colocar ele aqui, olha, gente. Eu vou pegar a panela. Com toda a minha força de remém. E vamos colocar aqui. Vocês vão amar esse prato. Tenho certeza que vocês vão amar. Basta saborear essa delícia. Agora a gente dá uma ajeitadinha assim aqui, pra ficar bacana. Eu coloquei numa travessa de peixe. Vocês podem colocar aonde acharem legal. Olha que bacana. Pronto! Agora basta saborear essa delícia. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Vocês poderão encontrar essa e outras receitas em nosso site. www.bestiane.com.br Viram como é fácil? Um beijo e até o nosso próximo encontro. www.bestiane.com.br 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto